Falo com ele? Falei. Falo? Precisa amarrar o cabo do senhor. Toma! Eita! Eita, eita! Cê é louco, pia, mas é todo bagulho! Aí cês choram, pia. Aí cês choram, cê é duro! Cê é louco! Chivetão? Toma! Eita! Ali é traseira, pia. Ali é traseira, não brinca não. Eterrissão, saúde boa, toma! A3 Ó, deu papo na pista, hein? Aqui, ó. Forte, toma! Nossa! Quase, hein? E aí, ó.